Abertura 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 Onde está você agora? Onde se gosta agora que a gente cuida? Onde está você agora? Vai vir a maçã da boca pra fora E você me canta ou não está matando? Onde está você agora? E eu conheço de quê? Eu quero saber se a galera tá solta mesmo Vai cantar aqui hoje com a bandeira Vamos, vai cantar, vai Aí então levanta a mãozinha pra cima que eu quero ver Aí, tá tão bonito A mão na cima, a galera lá de trás Obrigado pelo carinho de vocês Desse lado aqui, vocês não vão cantar não, é? Eu quero ver todo mundo, vamos lá Azul no silêncio Eu fico imaginando nós dois, vai Faz salto, eu fico ali sonhando acordada Zul no canto Onde está você agora? Onde está você agora? Obrigado! A gente gosta agora que a gente cuida Vem, 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 vem Ela me ama só Ela me dá pra fora E você me ama amor Onde está vocês? Eu quero ouvir vocês Agora vocês gostam Mais alto, mais alto Para que me ama amor Desse modo aqui vai E você me ama amor E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Eu estou aqui com vocês Hoje a gente gosta Claro que a gente se cuida Fala que me ama só Ela me dá pra fora E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Onde está vocês? Obrigada, galera E aí E aí E aí Cadê o grito da galera? É assim que eu gosto de ver Olha, eu não sei se vocês sabem Mas a gente que trabalha assim mal com artista Fica muito feliz Quando a gente pede pra galera cantar Que a galera sobe esse carinho gostoso Se vocês soubessem a energia que dá aqui em cima Vocês cantavam todas as músicas Não só com a língua, como todos os artistas Tá certo, galera? Quando o artista pedir, canta com a gente Vocês cantem Que aqui dá mais energia pra gente E essa, essa sim vocês vão cantar Com certeza, que é lindo demais, ó Me arrependi E hoje Sou eu Tive chance, joguei tudo Fui atrás e me mandou E você me respondeu Adeus Para todo o Brasil Ao vivo Amor Limos E salve-me comigo, vai! Para todo o Brasil Música E aí E aí Música Música E a minha cabeça é de memória Onde tem que eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei com você Hoje em volta vai se passarinho Agora eu continuo E o que você me fez Eu cheguei sozinho Eu cheguei com você Eu te entendi que naquela terra Não deixe mais E hoje em dia está sozinha Sou eu e você Eu cheguei com você E a minha cabeça é de memória E o que você me fez com Deus E eu?! E o que você me fez Eu cheguei com você E hoje em dia está sozinha Sou eu e eu Eu cheguei com você Eu que você me fez com você E o que você me fez com os meus Adeus E você tá сожалению Amém. 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 Amém.